O que é BIM e qual a diferença entre essa metodologia e o CAD tradicional? Fala, Mães da Engenharia! Meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vou te mostrar as diferenças entre BIM e CAD e deixar uma dica importante. As melhorias tecnológicas ligadas ao processo de construção estão em constante evolução, passando desde o desenho desenvolvido em lápis e papel, até as representações virtuais tridimensionais com a inclusão de sistemas complexos de produção e desenvolvimento de projetos. Hoje, o mercado de engenharia está se tornando cada vez mais automatizado, com o uso de ferramentas de modelamento 3D que facilitam a visualização do funcionamento de peças e interface de projetos de diferentes disciplinas. Mas para você se destacar nesse mercado, você precisa saber modelamento 3D. E para te ajudar nessa jornada, eu deixei na descrição um link de um curso de SOLIDWORKS feito por quem entende do assunto. Esse curso vai te ajudar a entender e dominar uma das ferramentas de modelamento 3D mais difundidas do mercado. O curso foi desenvolvido pelo professor Edu Alves, que é um parceiro aqui do canal, e ele foca principalmente no conhecimento e aprendizado dos fundamentos dos principais recursos básicos do SOLIDWORKS. E mesmo que você esteja um iniciante ou leigo, o curso foi montado para que você consiga sair do zero e entender os conceitos e ferramentas do software. Já você que tem um conhecimento do software, o curso possui dicas de uso que podem facilitar no desenvolvimento de projetos. O professor Edu é especialista em desenvolvimento de projetos e produtos com SOLIDWORKS, com mais de 14 anos de experiência em modelamento 3D, e trabalhou nos principais centros de treinamentos oficiais de CAD do mercado, como a Autodesk e a própria SOLIDWORKS. Então se você ficou interessado, clique no link da descrição e confere essa dica nossa de curso que pode dar um upgrade na sua carreira profissional. A implementação dos softwares CAD, em substituição ao lápis e papel, trouxe uma melhor metodologia de trabalho e eficiência no tratamento dos projetos. Por meio dos sistemas CAD, os elementos como linhas, pontos e textos são inseridos em um espaço virtual através de vetores de coordenadas com precisão matemática. Inicialmente, com projetos de duas dimensões, os famosos 2D, os sistemas CAD evoluíram ao oferecer elementos de três dimensões, os famosos 3D, para a construção de superfícies e sólidos. Apesar dessa significativa evolução, a forma de projetar em sistemas CAD não pode ser considerada uma mudança de paradigma, visto que apenas as ferramentas de desenho foram transferidas para o computador, diminuindo erros, tempo de dedicação e proporcionando maior facilidade para a aplicação de alterações necessárias. Ou seja, a modelagem ficou mais eficiente, mas o resultado final manteve-se para fim de representação. E é aí que se introduziu a evolução do conceito do BIM. Mas o que é BIM? BIM significa Building Information Modeling, que em tradução livre fica algo como modelagem da informação da construção, ou modelo da informação da construção. O BIM é um processo para produzir e gerenciar dados e, ou seja, todas as informações de um projeto até a construção, passando ao longo de todo o ciclo da vida do ativo, simulando em ambiente digital a construção real. O conceito BIM prevê a construção em ambiente 3D virtual de objetos característicos e não de sua representação. Tais objetos, chamados de objetos inteligentes, apresentam, além das suas propriedades espaciais associadas à sua representação, propriedades intrínsecas aos mesmos. Ou seja, além de realizar o modelamento 3D de objetos, você entra com dados como o tipo de material, o peso, resistência, fadiga e muitos outros parâmetros. Se utilizarmos o objeto porta como exemplo, teremos no software SCAD a representação geométrica do objeto, em ambiente 2D ou 3D. No conceito BIM, a porta em questão é uma entidade única, com seus elementos geométricos e demais propriedades intrínsecas a ela. Além das três dimensões da modelagem geométrica espacial, é possível atribuir ao objeto novas dimensões como o tempo, o custo e outras variáveis possíveis. Por este conceito, o projeto não mais apresenta linhas e textos para representar elementos, e sim os próprios objetos que compõem a obra. Dessa forma, o BIM provê toda a informação necessária aos desenhos, a expressão gráfica, a análise construtiva, a quantificação de trabalhos e tempo de execução, desde a fase inicial do projeto até a conclusão da obra. Outro ponto interessante sobre a metodologia BIM é o fluxo de trabalho. A dinâmica no BIM está atrelada à sincronização de dimensões, como eu disse anteriormente. Temos, por exemplo, a dimensão de projeto, a construtiva, a dimensão de custo e até mesmo tempo. Essa integração do modelo ao fluxo de trabalho exige um aspecto colaborativo simultâneo, ou seja, permite que diferentes pessoas trabalhem ao mesmo tempo em um único arquivo no servidor, e o software ainda atualiza todas as dimensões automaticamente. Enquanto no CAD, seria necessário que um enviasse ao outro, e a partir de cada alteração, os arquivos deveriam ser reenviados ou referenciados sobre o outro para procurar incompatibilizações ou seguir o trabalho. A utilização da metodologia BIM permite que tenhamos um fluxo de trabalho transparente e aberto, um banco de dados pertinente para o uso durante todo o ciclo de vida do projeto, em um só local, desenhos inteligentes com informações do projeto, desenhos e cálculos integrados, atualização automática dos desenhos e detalhes, quantitativos automáticos e a execução mais precisa e uma maior assertividade em cronogramas. Como você pode perceber, a metodologia BIM é um novo passo no mundo dos projetos e ela está intimamente ligada ao modelamento 3D. Com ela, você consegue linkar o fluxo de desenhos com a engenharia econômica e o planejamento do projeto e muito mais. E já sabe né, se interessou pelo curso, vai aqui na descrição para conferir nossa dica e nos conte depois o que achou do curso. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar o like no nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo ED News.